Isso é Tiakamã Cê tá achando que eu sou chiclete Pra chegar agora e depois me esquece Diz, tu não me merece Mas o jogo viu Tô evitando a situação Quem mandou escolher a Fábio Paliné Eu tô chamando quem sabe quando Eu se preparo que hoje é noite a pouco Você vai beber e vai chorar, vai ligar Você vai beber e vai chorar, vai ligar Eu se preparo que hoje é noite Eu vou prover outra maneira Você vai beber e vai chorar, vai ligar Você vai beber e vai chorar, vai ligar Chegou a minha vez de marcar hoje Eu não quero mais pra mim Você vai beber e vai ligar Você vai beber e vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Pra chegar agora e depois me esquece Diz, eu não sou pronto 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 Se outros O governo É o governo E a gente não Bolsonaro Vamos lá!